E aí, coitão de ouro no pescoço Muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Yeah, yeah E aí, coitão de ouro no pescoço Muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Yeah, yeah Uou, uou, até é caralho, é um coragem Ela é caralho, até é caralho Pô, 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 ra Vocês tá ligado que eu faço minha rima Por isso que eu chego na improvisação Eu acolo que o ex dela não vai voltar Só que sua dignidade na batalha também não E aí, coitão de ouro no pescoço Muita fumaça na minha mente Por isso que agora eu faço rima perante o globo Na verdade, você me desafiou Quer sentir o gosto de coma Chegar de perder de novo Tá com a pista, com o canto entendendo Mas você tá ligado, eu vou seguir improvisando Que é mais que o meu sonho É mais que o seu sonho Por isso, independente, eu sempre vou chegar amassando E lembro que eu já tá travando Minha voz sempre volta porque é minha pessoa Independente, tem dia assim E eu acordo ruim, tem dia assim que eu acordo boa Minha dignidade, mano Aqui eu não entendi Ganhei um round como todas vocês Pra provar que, mano Eu também aqui sou uma MC Mas tá suave Eu te desafiei pra provar que você vai descer desse salto Porque quando a virada é gostoso Você fica com essa cara de otário Mas tá tranquilo Que agora eu vou falando Mano, você não me amedronta Eu te desafiei pra mostrar que você não me ganha Você só vive na sua lombra Então pega minha brisa Você tá ligado, você falou que eu sou otária Eu vou te mostrando Como nessa badição que você é pecária Você sabe por que eu, minha parceira? Eu vou te bater e te mostrar Como que eu não sou otária Além de bristeleira, eu também sou verdadeira Por isso... Eu não quero pegar a sua brisa Vocês viram como essa mina é? Eu não quero pegar essa brisa Que faz esquecer a rima na sola do pé Mas nosso homem percebeu esse tempo Pra você entender o que é da visão Você travou no seu argumento Na sua rima e seu ouvido na divisão Não, eu não travei Por isso que nessa badição Nicole já te xinga Falou que eu perdi a rima Que tava no pé Prepara que o papai lhe está na ponta Labe a língua Tá ligado que agora, mano Eu não levo pro terceiro? Eu pego da ponta da língua Escolhe, você vai querer de que jeito? Vai estar suave, que eu vou rimar Que agora, mano, eu chego pra falar Que tá no escaraponta da língua Que pena, é por ela que eu começo a cortar Você vai tentar Mas você tá ligado em que eu faço a proposta? Você perguntou que jeito que eu quero Eu quero aquele jeito que o diabo gosta Você que é do jeito que o diabo gosta Por isso que agora cê acata a minha proposta Parceira, cê sabe que aqui eu tô na raça O jeito que o diabo gosta, prazer, diabo E aí, família, eu ouvi o barulho pra cê tá ligado? Asminar bigode Ficou desconcertado Como que é, como que é? Asminar bigode, família Asminar bigode Tem mexida Vocês ouviram assim, irmãs, família Ah, por que começou muito barulho à minha direita para a Nicole? Uoooo Muito barulho à minha direita para a atriz? Uoooo E quase, dois, dois